Pessoal, vamos falar sobre o caso da bomba que foi lançada no comício do Lula aqui no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa muito ruim. Por mais que não tenha repercussão nenhuma, vai ser usado pela oposição contra Bolsonaro. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Peter Gordelícia, Paulo Tex e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula fez um comício aqui no Rio de Janeiro, aqui na Cinelândia, do lado aqui de casa, ontem à noite. Não tinha muita gente, bem pequena a área. Essa foto aqui da polícia militar mostra bem como é que foi. Eles fizeram um esquema de fechar a Cinelândia, está vendo? A Cinelândia é uma praça maior, ela vai até ali embaixo. Não está nem na metade da Cinelândia. Só mesmo a área em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E se você reparar aqui na frente, está cheio de espaço em branco aqui também. Bem pouca gente aqui, esse pessoal aqui já é só camelô vendendo coisa, vendendo toalha do Lula, essas coisas aqui pro pessoal que foi lá, né? Enfim, não tinha tanta gente assim, foi um evento bem fechado. Não divulgaram em lugar nenhum, agora o Lula está com essa tendência. Ele só fala disso nas redes dele lá, no pessoal do sindicato, pessoal do partido. Só vai o pessoal mesmo que é apoiador do Lula, porque eles sabem que vai gente que vai xingar o Lula, vai jogar ovo no Lula, vai reclamar do Lula. E nesse caso foi uma pessoa que jogou uma cabeça de nego. Cabeça de nego é um termo, certamente deve ter algum pessoal aí, identitarista, que vai achar que isso é ruim. Enfim, eu estou usando o nome tradicional, como é que seria isso? Bomba de festa junina? Vamos chamar de bomba de festa junina. Eu conhecia isso como cabeça de nego. É um tipo de bomba. Isso aqui é grande pro padrão, tá? É lógico, tem maiores também, como você vê aqui embaixo, mas esse aqui é raro. O típico é isso daqui e até menor do que isso. É um negocinho que faz muito mais barulho do que qualquer outra coisa. Muito difícil machucar alguém, a menos que, sei lá, você bote na boca isso e exploda na sua boca. Muito pouco provável que isso vai te machucar de alguma forma. Enfim, é usado em festa junina. Tanto que não é nem proibido isso. Você encontra pra comprar, se você quiser vender, comprar isso daqui, você acha. Eu não sei se é proibido ou não, tá, gente? Agora eu não sei. Mas enfim, vamos chamar de bomba de festa junina. Foi isso que jogaram lá no comício do Lula, né? E tudo indica que... Olha só, eu vou mostrar pra vocês aqui a imagem da confusão que aconteceu lá. Isso aqui é a confusão do pessoal lá na hora que aconteceu, né? Deixa eu tocar aqui. Repara que foi bem na área dos sanitários químicos. E existe uma brincadeira... Existia, na minha época, uma brincadeira de jogar essas bombas de festa junina no sanitário porque dá uma explosão grande e espalha M pra tudo quanto é lado e coisa e tal. E alunos mais travessos faziam isso no banheiro da escola, faziam uma bagunça no banheiro da escola completo. E, enfim, eu não sei. Pode ter sido isso. Tá vendo que foi justamente aqui na região dos banheiros aqui, dos banheiros químicos, é onde tá saindo uma fumaça aqui logo no início, tá vendo aqui? Tá saindo a fumaça do banheiro químico mesmo. Enfim, ninguém se machucou no caso, mas saiu um cheiro muito forte e daí eles estão dizendo que seria um artefato com explosivo com urina e fezes, né? Então pode ser bomba no banheiro, pode ser que o cara tenha colocado alguma outra coisa, talvez uma garrafa PET com isso e as bombinhas lá dentro, e com isso fez esse negócio. Então, antes de mais nada, eu sou totalmente contra isso, já falei pra vocês, é o mesmo caso lá do drone jogando líquido mal cheiroso que aconteceu lá em Minas Gerais. Isso não ajuda em nada a campanha, não prejudica o Lula em nada, não vai atrapalhar ele em nada. Ao contrário, vai ajudar ele a construir uma imagem de vítima. Olha só, os bolsonaristas estão fazendo maldade. A ponto de eu me perguntar se isso daí não é um falsiflegue, entendeu? Bom, o cara que fez isso, ele foi preso, né? Ele foi conduzido à quinta BPM, que é aqui no catete, aqui do lado de casa, e vai ser interrogado e coisa e tal, e vamos ver o que se descobre desse cara. Eu não duvido nada se falsiflegue isso daí, porque, vocês sabem, né? Circula entre os meios esquerdistas uma lenda de que o Bolsonaro ganhou a eleição de 2014 por causa da facada. Eu discordo completamente, ele já vinha bem antes disso, não foi nada, aquilo ali afetou alguma coisa, certamente, mas não foi isso o fator decisivo pra ele ganhar a eleição, o fator decisivo foi Haddad era do PT. Esse foi o fator decisivo pra Bolsonaro ganhar a eleição em 2018, e vai ser novamente o fator decisivo pro Bolsonaro ganhar esse ano. A oposição dele, o outro candidato, é do PT, então não tem como votar em alguém do PT. Não existe essa possibilidade pra qualquer pessoa que tenha três neurônios funcionais. Então, esse tipo de coisa de ataque é desnecessário, isso não ajuda nada, mas exatamente isso vai ser usado. O PT adora dizer que é vítima, houve todo um caso, não sei se vocês lembram, de uma suposta tentativa de atentado num ônibus do PT no Rio Grande do Sul, que depois descobriram que não tinha nada, foi tudo falsificado por eles. Enfim, o fato é, esse tipo de coisa, se foi algum bolsonarista que fez, por favor, não façam, isso não ajuda em nada, não tem nenhum ganho nisso daí, não vai evitar que ninguém vote no Lula, nem favorecer ninguém. O fato é, só atrapalha, ao contrário. Agora, eu diria pra você que uma chance grande disso aí ser falso e flagga. Vamos ver, a polícia vai investigar, vai dizer o resultado final do que foi, porque o pessoal da esquerda quer muito isso, eles querem uma facada equivalente no Lula, uma tentativa de alguém de fazer um ataque. Agora, lógico, isso daqui é brincadeira, né, gente? Esse tipo de coisa, assim, de festa junina não faz sentido nenhum, não tem nenhum problema de realmente causar algum dano, né? Até pra machucar alguém é difícil com isso, né? Evidentemente, já estão usando esse tipo de coisa pra dizer que, olha só, Lula não pode sair em público, porque senão ele é atacado, é por isso que ele não sai em público e coisa e tal, pra justificar o fato dele não ir em público. Ele não vai em público, a gente sabe por quê. É porque as pessoas xingam ele de ladrão, porque ele é um ladrão, todo mundo sabe que ele é um ladrão, todo mundo sabe que ele roubou pra caramba, que ele é um, sem vergonha, de um socialista, de um comunista que só vai afundar o Brasil se for eleito. Não vai ser eleito, mas se conseguir, certamente faria isso. Enfim, é por isso que o Lula não sai na rua. Esse tipo de coisa aqui, eu, sinceramente, não sei, tá? Não tô afirmando nada, ainda temos que ver o que vai dar a investigação da polícia, mas me parece muito mais uma falsa flag do que qualquer outra coisa. Vamos ver o que acontece aí nessa investigação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.